Uou! Essa é surpresa mesmo, desbloqueado, Urnas, um novo herói único. Fala aí cavaleiros, tudo bem? Nós estamos no evento dos Trolls e eu queria agora liberar um pouco desses baús aqui. Eles custam poucas gemas, são 150 gemas, eu tô com mais de 2 mil gemas, então resolvi comprar, entre aspas, né, comprar alguns desses baús com as gemas. Gemas essas eu digo entre aspas porque eu ganhei, as adquiri gratuitamente na campanha fazendo todas as tarefas diárias, as tarefas cotidianas. Eu fui acumulando e já passei de 2 mil gemas acumuladas. Vamos abrir esse baú aqui, hoje eu vou fazer um vídeo sobre baús, vamos abrir baús, vamos comentar sobre as diferenças entre os baús. E esse baú aqui que foi comprado, olha, ele já vai me dar o plus do evento, o bônus do evento. E uma carta rara que é da Titânica, que eu esperava que fosse pelo menos uma épica. Essa vem muito da sorte. Existe um nível de sorte, uma quantidade de percentual de sorte em cada baú. Você consegue ver isso daí, quando você clica dentro no baú, você vai conseguir descobrir qual é a percentual de sorte. Também tem os baús que você ganha cotidianamente, como esse daqui. Ele é um baú comum, comum porque ele normalmente vai te dar itens comuns. De vez em quando você tem uma sorte de raridade, uma raridade muito grande em conseguir alguns itens mais especiais, épicos, até que você consiga realmente dentro desses baús comuns. Aí tem os baús que você consegue desbloquear eles assistindo propaganda, que tecnicamente é um baú pago, mas você está pagando assistindo a propaganda. E depois tem todos os outros baús que são desbloqueados dentro da campanha, com variedade de eventos, com a variação dos eventos, ou até mesmo você consegue capturar nas masmorras, que também não deixa de ser um evento, mas daí já é uma atividade cotidiana. Pensando dessa forma, Knastwood é um jogo, um RPG, um jogo que libera para você a maior quantidade de itens através do desbloqueio desses baús. E por isso eu acho que isso é interessante nós conhecermos um pouquinho dessa variação de baús. Existem baús, como eu falei, dentro da masmorra, tem os baús de heróis, tem os baús que vão te liberar equipamentos, os baús que vão te liberar a maquiagem, que é a sua aparência, a aparência da sua skin, do seu personagem, e uma variação de outros tipos de baús. Mas uma coisa muito legal em Knastwood é essa daqui. Quando você libera um baú, por exemplo, eu peguei um baú gratuito, um baú de campanha, que eu consegui, um baú que eu peguei em uma caça gratuita, e eu ganhei o desbloqueio de um herói único, urnas, um herói único. Agora eu tenho o meu primeiro herói único dentro da campanha. E eu consegui ele aqui, no baú do herói. Esse baú do herói você consegue, na campanha, se eu não muito me engano, eu consegui dois baús do herói, dentro da campanha dos trolls, quando você libera as medalhas lá na página do evento, que fica o ícone afixado logo no inicial, lá você já consegue uma certa quantidade de baús dentro desses baús. Eu consegui dois baús de heróis e agora ganhei um herói único, meu primeiro herói único dentro desse baú. Já que estamos aqui, temos esses baús aqui, que são baús de caça. Eu acumulei, já acho que estava com 14 baús. Esses baús de caça aqui, eles às vezes trazem itens também, sim, depende muito da sua sorte, mas itens fantásticos. No caso aqui, agora ganhei mais um machadão. Vou deixar aqui, depois vou levar esse aqui para a forja dos anões, vou acumular um pouco aqui, tenho dois. Outro baú também que eu adquiri em caça, então são dois baús de caça que realmente não dão tantos itens valiosos. Muita sorte você precisa ter, principalmente se a sua caça ou o combate que você enfrentou foi de nível bem inferior. No caso, eu falei baú de caça, mas esses baús são de caça de vilões. É quando você vai na caça dos bandidos errantes, quando tem monstros errantes pelo mapa, você vai atrás deles e consegue, nas tarefas, nas missões, nessas quests, esses baús aí, aqueles baúzinhos que eu acabei de abrir. E é verdade, tudo que eu estou falando é bem básico, faz parte do cotidiano de Gnastwood. E Gnastwood é um excelente jogo, um ótimo RPG, que não teve um renome, não teve ainda uma demonstração muito grande dentro das plataformas de players, dentro das plataformas do YouTube ou de qualquer outra forma de divulgação mais expansiva. Mas os players, os jogadores de Gnastwood, mantém esse jogo sempre nativa, porque a Midoc, que é a sua desenvolvedora, também tem feito o seu trabalho com as suas atualizações, com as suas melhorias, com o próprio jogo, não só na jogabilidade, mas também os gráficos, tudo no jogo tem se aprimorado de acordo com o tempo. E isso daí faz com que a comunidade que gosta do jogo permaneça jogando nele, Gnastwood já tem dois anos da sua instalação e as suas atualizações são praticamente cotidianas. Tem eventos e esse jogo vai ser melhor divulgado a partir do momento que você também se engajar aqui, dando o seu like, se inscrevendo nesse canal, porque daí esse jogo vai ser levado adiante, vai ser melhor divulgado e logicamente a plataforma da Midoc vai poder fazer mais atualizações, porque vai estar vendo que a comunidade dele está mais engajada. Então vamos lá, o jogo vale a pena, é um jogo muito bom, se inscreve aí, curte esse vídeo e vamos abrir alguns baús aqui. Estamos vendo alguns baús aqui, alguns baús sagrados, o baú da campanha dos trolls, eles são baús comprados, que você compra com dinheiro real, aqui você pode estar comprando aqui dessa forma, utilizando as gemas com dinheiro real, só que os valores, como eu, para mim, não são muito bem, como posso dizer, não me apetece. Talvez uma vez ou outra, mas parece um pouco salgado, você comprar só 270 gemas por R$18, 560 gemas por R$37, e não é muito barato, verdade. Porém, o jogo Gnastwood, se você quiser, tiver condições ou tiver interesse em comprar, fica à vontade, é um jogo que ele te dá essa possibilidade de progressão mais rápida, também com o seu cartão de crédito. Você pode investir no jogo e vai ter uma progressão mais rápida de equipamentos, vai conseguir fazer a compra de mais baús e conseguir liberar mais equipamentos com maior velocidade do que tendo que fazer as campanhas cotidianamente, fazendo todas as tarefas diárias. Porém, eu nunca investi dinheiro real nesse jogo, só invisto o meu tempo. E posso dizer que estou bem satisfeito. Aqui, agora com mais de 2 mil gemas, vamos abrir alguns baús que não vêm com tanta frequência. Um baú de estética, né? Olha só, já ganhei uma cor de cabelo, vai deixar ele ruivo ou loiro? Sei lá, acho que meio ruizinho, cabelo marronzinho, meio bege. Mas eu prefiro esse cabelo escuro. O baú do equipamento, também você não encontra ele com tanta frequência, mas esse daqui eu consegui na campanha, eu consegui uma liberação desse baú na campanha. E vamos lá ver se eu consigo algum equipamento que seja bem favorável. E pelo menos raro, pelo menos raro. Ou épico, mais um épico que eu já tenho. A manta do gavião de serralta, eu já tenho ela evoluída, bem evoluída. Bom, mas a gente deixa lá, depois a forja resolve isso daí. E agora os baús que eu comprei aqui, o baú sagrado, do herói sagrado. Olha só, eu tenho grande possibilidade, grande probabilidade, como eu falei, de vir boas cartas, que boos heróis. Olha, a chance, 71% de raro. Interessante que aqui não vai vir nenhum comum, né? A chance 71% de raro, épico, lendário e único. O único é só 6%. Por isso que quando eu ganhei aquele herói único, o Urnas, eu devo dizer que foi um achado, foi um momento único. Espero que não seja único, que eu consiga de volta outras oportunidades, de novo, com certeza, mais heróis únicos. Mas eu devo dizer que não é tão fácil assim. Por exemplo, aqui só tem a chance de conseguir uma carta de um herói único e todas as outras possibilidades que estão ali discriminadas. Muito bem, isso daí você consegue ver em todos os baús, tá? Como eu falei no começo desse vídeo, você consegue ver isso em todos os baús. Aí vamos desbloqueando aqui. E vem uma rara e nós temos a Zoe. De novo, aí quase consegui subir uma terceira estrela pra ela, que seria legal. A Zoe, ela não é tão forte. Eu gosto da história dela, assim, mas a capacidade dela no combate, assim, não é tão excepcional. É muito boa. É uma heroína legal. Eu acho bonito o designer dela, mas ela não é tão top assim. Agora, o baú dos trolls também que eu comprei. Você tem a possibilidade, como eu já falei várias vezes aqui, de comprar as gemas. É que dá pra liberar até cinco baús de uma vez só. Se eu tivesse cinco baús, mas se eu não quiser, o jogo, ele sempre te dá esse plotzinho, né? Que é o que mantém o jogo também, o financeiro dele, né? Se você quiser comprar os baús, eu abri cinco de uma vez e tal. Mas eu já comprei um, vamos abrir um. Até porque as gemas, elas... é importante você tê-las ir para algum momento importante. E qual carta eu consigo? Opa, claro, o evento dos trolls. E logo já vem um herói raro de novo e... Ou pelo menos uma heroína nova. Sara, olha só um fragmento. Excelente, desbloqueada. Sara, heroína novíssima. E essa aqui, sobre troll, excelente. Para a campanha que eu estou, por um momento da campanha que eu estou no Pico Branco, vai ser muito útil. Até por causa do próprio evento dos trolls, né? Vai ser muito útil também para ajudar nos combates dos torneios da abertura do portal no evento dos trolls. Muito bom mesmo. Esses são os baús de Knastwood que eu consegui desbloquear até então. Você pode ver que ainda tinha duas baias ali para desbloqueio. Eu estou fazendo constantemente o mais rápido possível as tarefas cotidianas, né? Para conseguir a maior parte de liberação de itens possível. Eu estou precisando muito melhorar a minha armadura, muito melhorar meu equipamento para passar o Pico Branco aqui, que é o fator predominante. Se você quiser passar esse nível aqui. Enquanto, claro, vamos continuar o PVP barra offline aqui e vencer subindo na categoria dos torneios. Só dando mais um adendo, finalizando aqui para vocês terem uma última noção a respeito de torneios. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre os torneios de Knastwood. Como você deve se portar a respeito do seu movimento ou da sua movimentação dentro do torneio, no torneio. É muito importante você ter essa consciência para conseguir o maior percentual de ganhos. Até porque o seu avatar, o seu personagem, ele não fica online sempre enquanto as pessoas fazem os desafios de PVP. Eu já falei isso também no outro vídeo. O seu PVP, como eu acabei de falar, até fiz uma piadinha agora, ele é off. Então o seu desafiante, não necessariamente ele vai estar online. E assim segue com você também. Não necessariamente você vai estar sempre online quando alguém te desafiar. Mas se você manter um esquema de jogo, um estilo de jogo, o Android do jogo, ele vai entender seu estilo de jogo. E vai fazer essa colaboração com você, mesmo você não estando online. Então você vai pegar, logicamente, sempre as armas mais adequadas para poder fazer o desafio. Então ele já vai compreender que você entende dessas armas adequadas. Vai lutar contra sempre os servos ou os escravos, no caso, que você põe para batalhar. Que você captura nas caças. Então eles se tornam servos, seus escravos. Aí você os utiliza em uma fronte de batalha aqui nos torneios. É meio carrasco, mas nós estamos num mundo medieval. E eles são mortos-vivos, são tasos, são demônios que você captura. E os faz trabalhar para você meio que num regime Pokémon. Regime Pokémon, barra, escravo, guerra e tudo mais. Bom, aqui estamos em Nightwood. Você captura esses servos, esses demônios, esses tasgos, esses esqueletos e os utiliza aqui nos torneios. Como eu estava falando, a maneira mais prática de você conseguir vencer todos os torneios ou o maior nível percentual de torneios é sempre atacar esses ajudantes, primeiro derrotar eles definitivamente. Daí você vai ganhar a chance de ter mais ataques sequenciais. Porque, por exemplo, eu tenho meus quatro ataques sequenciais, que eu posso utilizar os meus heróis, que eu posso usar soca, as minhas armas. E depois eu vou ter ainda mais dois ataques na sequência dos meus ajudantes aí. O meu corvinho esquelético e o meu porquinho bravo aqui, irritado. Eu estou utilizando eles porque eles, por enquanto, estão com o maior nível de força. Mas conforme você vai adquirindo eles nas caças, os seus ajudantes aqui no torneio, você pode trocar a vontade e pegar o que lhe aprover melhor. Bom, essa é a minha maior dica que eu lhes dou para os torneios. E quase 100% das chances você vai conseguir vencer com efetividade. Claro, antes de lutar, analise se o seu desafiante tem um nível abaixo de você. Isso já vai te ajudar bastante. E também analise quantas vitórias e derrotas ele teve, se o nível for o mesmo. Se ele teve mais derrotas, a possibilidade de você vencê-lo é muito maior. É isso aí, galera. Um forte abraço. Eu sou o Eliseu Rodrigo, essa foi a abertura de Baús. E eu espero vocês no próximo vídeo de Kneistwoord. Reforçando rapidinho a última vez, tem aqui a guilda, a guilda de Sir Drake de Giza, que eu deixo disponível para vocês estarem também entrando na minha guilda. Por favor, se vocês quiserem ter uma jogabilidade, um jogo ativo, Sir Drake de Giza é a guilda certa para você. E o nosso grupo de WhatsApp particular aqui de Kneistwoord, o primeiro link da descrição. Entra lá, clica no link, você vai ser direcionado direto para o grupo de WhatsApp, exclusivo de Kneistwoord, do canal Beat Raivoso.